Cansado de ser ridicularizado Cansado de ser rejeitado por mulheres Biscate Cansado de ser um pequeno bichano Ele tá se masturbando É, nós temos a solução para você Ultimate Dorspec Workut Super Tut Master Flex Oi, olá galera, eu sou o Zumbri e esse jogo é muito simplesmente Foda, é um pouco a minha cara Porque, né Eu sou ridicularizado Vamos malhar, malhar o que? Vamos malhar os bracitos, né Como nós malha, que é pra cima Isso, moleque, aperta o espaço e volta Volta Boa, garoto, aperta o espaço e volta de novo Mano, eu sei que você tá Isso, repetição de três Moleque, monstro Você tem que deixar ele monstro Tem que deixar, vamos malhar a barriga Só espaço Só espaço, será? Que que é isso? Eu falhei Eu sou um fracassado mesmo, velho Sou um fracassado De novo, malhar a barriga de novo Isso Que que é isso, porra? Eu não sei como que é Espera, espera Ah, saquei, moleque Tem que segurar o espaço Isso, moleque Boa Boa Boa, garoto Isso aí, garoto Vamos deixar você monstrão Olha, ganhei até o abdômen Uh, tirei a foto Social Picture Update Ele quer me vender Esteroide Ele quer vender esteroide Para mim Ah, ele vai no shopping de cueca Tranquilo, tranquilo Eu também vou Esse óculos de viado Não Vou comprar esse óculos Não tem outro? Vamos ver Um outro é um penteado Não, muito gay Deixa ele careca Não quero deixar ele careca Vou deixar ele assim mesmo Ele tá bonito O que que eu compro agora aqui? Ah, eu não tenho dinheiro Eu não tenho nada Mano, mas eu curti demais Essa foto, moleque Olha Olha minha barriga Meu Deus do céu Minha vida Minha vida Vou deixar minha barriga assim Para a eternidade Tá, não tenho dinheiro O que que é isso? Ih, ele quer me vender esteroide, moleque Vamos comprar Nem li o que que era Ah Tá bom Minha vida tá no elo O que que eu comprei aqui que eu não sei? Eu não lembro Eu não consegui ler Mas tá Vamos comer O que que nós temos pra comer? Ah Comemos Não deu pra ver? Porra Eu cliquei errado Tá bom O que que é isso aqui? É donuts mais cofre Vamos comer um donuts Um cafezinho básico Tem que ser básico Porque a gente não quer engordar A gente quer ficar marumba Porra Mais esteroide? Tem que comprar mais aqui? Não, não tem mais Não tem mais pra gente comprar Tá Vamos malhar Que nós ganha mais Vamos malhar Vamos malhar a panturrilha Ah Isso, garoto Isso Vai garoto Vai Não deixar essa panturrilha monstra garoto Deixa a monstra Vai Boa moleque Energia já no elo Vamos malhar a coxa superior Isso Calma Calma Boa Eita Eita Pô É difícil Não Não Pera Aí Vai Isso moleque Sobe essa canela do cacete Não A última A última A última Calma Calma Isso cansa moleque Tá bom Ó O suprimento O suprimento fez eu ganhar uma massa muscular da hora Vamos correr um pouco Que isso Porra Moleque Corre Viado Nossa Meu dedo tá dando grêm Vai Isso Mais um pouco Mais um pouco Vai Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais rápido Vai A última Porra Só tô suando Essa luz Tá me matando Aê moleque O que que eu ganhei ali Que eu nem li O que que é isso aqui Isso daqui eu não consegui ler Espaço Ah Barra Barra Boa moleque Solta Boa moleque Elefanta Nossa Você não colocou nem o peso Seu bosta Espera Teu bug Pocou o jogo Caralho O jogo escraxou moleque O jogo já bugado Mas voltamos Isso aqui é peitoral Moleque Fazer o peitoral Ah sim Vamos fazer mais peito moleque Isso Segura Isso Garoto Respira Respira Segura Respira Respira Ai moleque Do caralho Moleque Tá parecendo meu na academia Energia pra baixo Ganhei mais peito Ótimo Vamos fazer essa parte do toro Isso aqui Que que é Poxa Esse negócio de mudar É difícil Enviado Ah É impressão de duas Vai Mais uma Mais uma Mais uma Isso Isso moleque Fica monstro Porra Não sei por que eu fiz isso Não sei por que Mas Isso Sobe Isso Boa garota Perto de espaço Vai 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 Um Boa Duas Duas Isso moleque Mais uma Mais uma Mais uma Pra você ficar gostoso Vai Tô muito gay Eu tenho que parar Eu tenho que parar Eu tenho que parar de ser gay Sério Eu tenho que parar Não sei por que Uh Minha primeira amiga mulher Parece um travesti Não Quero ver de novo Não Mano Parece um travesti Minha barriguinha Eu pareço um travesti Parece um travesti Eu tenho certeza Não é mulher Não é mulher É um travesti Vamos comer um pouco Dá pra mim comprar alguma coisa Uh Vamos comprar um pouco de cleratina Deve ser bom Então eu tô morrendo Eu tô morrendo Quando eu compro esteroide Cleratina Algum substância Pra eu ficar forte A minha vida Começa a baixar É a vida Comprei mais um bagulho Ué Eu compro o bagulho E ele aumenta E depois abaixa A minha vida Não tô entendendo Vamos malhar Vamos malhar a canela Porque Né A gente tem que Não é muito gay Essa posição Na moral Isso Vai Olha o tamanho da canela De ser filha da puta Mano Vai Cacete Ó Já colocou o peso Já colocou o pezinho Quer dizer que a gente Tá ficando o que? Forte Não A gente tá ficando Uma bosta mesmo Que droga Vamos na barriguinha A cara dele De só Ô Pó Sempre erro Velho Na porra da barriga Que merda Fazer barriga de novo Vou fazer barriga de novo Boa Isso moleque Isso garoto Cepedá Isso Vai Mais uma Mais uma Mais uma Quem entrar na minha casa Vai pensar que eu tô fazendo sexo Porque eu tô gemendo pra porra Nesse jogo Vai Vai Opa Sempre que eu tô conversando com o velho Mano Ah eu fiz um amigo Um amigo cadeirante Vamos lá garoto Olha já trocou o peso Mano Quer dizer que a gente tá ficando forte Moleque Vai Ah Delícia Delícia moleque E essa música de fundo Tá Joando com a minha Com a minha espiritualidade Vamos correr né Pra gente ver Boa Isso moleque Mais uma Vai Ah Ai Mais uma Ai Vai Mais uma Mais uma Mais uma Isso Vai Nossa que difícil Velho E ele já tá com essa cuequinha de bolsa Vai Viado Cita Eu tô cansado Moleque Que porra É essa mano Tu não Level 3 Level 3 Isso Ah Eu esqueço moleque Eu esqueço que Vai 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 Babaca É o nome do jogo É babaca Não sei o que Não sei o que Vai Isso Boa garoto Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Se você gostou do babaca no treino Tá na descrição se você quiser jogar também Se você quiser mais um episódio desse Pra mim ficar fodão Você só comenta aqui embaixo, dá um gostei Né, que tá ficando bonito aqui o canal Porque né, então eu vou ficando por aqui Falou